A Cristal vai explicar pra gente, Cristal, que é 50% da média do preço dos últimos seis meses, não é isso? Isso mesmo, Manuela. E tem todo um requisito aí para as famílias poderem receber esse auxílio. E para explicar melhor para a gente como vai funcionar, a gente está aqui com José Antônio da Silva Neto, que é o secretário de Desenvolvimento Humano e Social, que vai esclarecer essas dúvidas. Secretário, bom dia. Como que vai funcionar? Como será a distribuição desse Vale Gás? Bom dia, Cristal. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo pela Record. É um prazer falar com vocês, principalmente falando do Vale Gás, que é agora confirmado pelo governo federal e que prevê beneficiar as famílias que estão em vulnerabilidade social. No caso, são as famílias que estão cadastradas no Cade Único. Cade Único que é a porta de entrada para todos os programas sociais. Cadastro Único é realizado nas nossas unidades de assistência social, os CRAS, os NAS e também na sede da Secretaria. A previsão é que os beneficiários irão receber agora, a partir deste mês, um voucher que poderá ser entregue no formato de um voucher para que se tenha o desconto no valor de 50% previsto do valor do botijão de gás de 13 quilos. Esse voucher vai ter um valor específico, vai ter um local específico onde essas famílias vão poder levar esse voucher ou está aberto a qualquer lugar? As famílias que já são cadastradas no Cade Único, elas irão receber esse voucher, que é uma previsão de um valor de R$ 52,00, equivalente ao valor do desconto previsto pelo governo. E a partir daí, da utilização desse voucher, ela poderá ser apresentada na aquisição do botijão de gás. Em qualquer local, qualquer supermercado, qualquer distribuidora, qualquer local que venda o gás, essa pessoa pode chegar com esse voucher? Exatamente. E esse benefício vai ser subsidiado pelo governo? Sim, é um benefício do governo federal, que tendo em vista o grande momento desafiador que nós estamos atravessando e também o aumento no valor do botijão de gás para auxiliar as famílias que estão em vulnerabilidade. Secretário, agora o senhor falou o seguinte, quem pode receber esse auxílio tem que estar cadastrado no Cade Único. E a gente sabe que muitas pessoas ainda não fizeram cadastro, ainda tem muita dúvida, ou já foram ali às vezes no CRAS e não conseguiu ser atendido. O que essas pessoas precisam, o que essa família precisa para fazer o cadastro e já garantir esse auxílio também? É verdade, Cristal. Inclusive, esse momento aqui é importante para a população que mais precisa. Nós precisamos registrar aqui nesse momento, pela grande necessidade das pessoas, e também como o programa do Vale Gás, como o novo Auxílio Brasil, ter aumentado muito a procura nas nossas unidades. Inclusive, para dar conta de toda essa demanda, por determinação do nosso prefeito Rogério Cruz, nós já estamos dobrando, está em treinamento essa semana, mais 55 novos cadastradores para dar conta de toda essa demanda. E você, para se inscrever, você precisa ter mais de 16 anos, estar portando os seus documentos pessoais e estar com pelo menos um documento pessoal dos demais membros da sua família. Com isso, você vai até o CRAS, ao NAS ou na sede da Secretaria, faz o seu cadastro, responde a uma entrevista e então você, a partir desse momento, já estará fazendo parte do Cadastro Único. Sim, Manuela? Bom dia, obrigada pela participação aqui conosco. Só para a gente poder explicar bem para as pessoas, porque essa questão do cadastramento no Cadio Único, isso é muito importante, a Cristal foi bem lembrado por ela. A gente já mostrou algumas dificuldades que as pessoas tiveram de acesso a outros benefícios, porque é importante estar cadastrado no Cadio Único, né? Se a pessoa tem qualquer dúvida, se fez o cadastro e ele está incompleto, se fez o cadastro e está com alguma informação errada, como que a pessoa vai conseguir saber disso? Alguém entra em contato ou ela pode entrar em algum site, ligar em algum número, só para checar se está tudo certo ali. Sim, Cristal, é extremamente importante. Primeiro destacar que aqui em Goiânia, nós temos mais de 117 mil pessoas cadastradas já no Cadastro Único. E nesse momento está tendo uma demanda muito grande. Só para trazer um pouco de clareza, se você fez o seu Cadastro Único nos últimos dois anos, não tem necessidade de nenhuma atualização. Agora, se passado dois anos, ou se você mudou de endereço, ou se você teve uma mudança na sua composição familiar, ou seja, nasceu uma criança, chegou alguém para morar no seu lar, aí sim recomenda-se a atualização. Do contrário, se você fez o cadastro nesse período, está tudo ok, está tudo legal. E para as novas pessoas que estão procurando, e esse tem sido o nosso grande desafio, porque a demanda aumentou muito, tanto aqui em Goiânia como em todo o Brasil. A gente tem visto matérias nacionais e que a gente entende pelo momento da necessidade que as pessoas estão passando. O que você precisa fazer? Estar com seus documentos, nas nossas unidades, até por conta dessa demanda, nós temos feito o agendamento, porque necessariamente precisa ser feito presencialmente. Você precisa ter o local porque se apresenta a sua documentação e responde a uma entrevista. Então, se porventura, naquele momento, estiver com uma grande demanda, você vai fazer o agendamento do dia e do horário e irá fazer o seu Cade Único. Está ótimo, secretário. Obrigada, viu, Cristal? Obrigada, viu, minha querida, pelas informações aqui para a gente. É muito importante a gente bater nessa tecla, porque para ter acesso ao Vale Gás, que é a pauta que a gente trouxe aqui, que a gente levantou, a pessoa tem que estar cadastrada no Cade Único. E a gente sabe que muita gente tem dificuldade, como o secretário disse, isso é nacional, tá, gente? Esse cadastro tem que ser feito por famílias carentes do país inteiro para receber os benefícios. E aí, então, a gente tem que reforçar isso. Adorei. Obrigada, viu? Vai ser um alívio para muita gente, para as famílias, sem dúvida alguma. Com certeza. Não é, Cristal? Numa época dessa, com preço que está tudo, inclusive o gás subindo a cada vez, a cada mês que passa, ter um alíviozinho ali desse auxílio de 50% é uma ajuda e tanto, né? Sem dúvida.